43 pessoas, famílias e estão na rua por conta de uma reintegração de posse em São Paulo. O prédio ocupado na Barra Funda, região oeste da cidade, estava sem função social há cerca de 4 anos. Desde o lado, os moradores lamentam, porque com o endereço fixo, eles podem frequentar o clube Mães do Brasil, os postos de saúde e matricular as crianças nas escolas próximas. A repórter Michele Gomes acompanhou a ação. Às seis da manhã, a Força Tática e a Polícia Militar já estavam posicionadas em frente ao prédio ocupado pela Frente de Luta por Moradia, na Barra Funda, para o cumprimento da Ordem Judicial de Reintegração de Posse. A ação foi anunciada há oito dias. Eu acho que eles deveriam ter tido um pouco de compaixão, porque o que está acontecendo agora é desumanidade. Não é humano o que está acontecendo agora. Era para o meu filho estar na creche, não era para o meu filho estar aqui. Não era para o meu filho estar aqui. O mais complicado é que num momento desse, de frio, de pessoas que já, rua, já não cabe mais pessoa, as famílias que estão na praça do Pai Sandu, que provavelmente nós vamos acompanhar essas famílias lá, porque foi pedida a reintegração de posse e a gente não teve tempo nem de se preparar. O juiz, ele decidiu que os moradores deveriam sair do prédio antes mesmo de ouvir a defesa deles. Então esse é um tipo de caso que é complicado a nossa defesa, porque já chega num estado muito avançado do processo. O prédio abrigava 43 famílias. Ao todo eram 120 pessoas, sendo 45 crianças e adolescentes e 15 idosos. Essas pessoas, elas têm vida, elas trabalham, as crianças estudam, ou mães solteiras, ou mães que foram, por algum motivo, se separaram dos pais, dos seus filhos e acho na ocupação uma forma de conseguir ter uma moradia para os filhos, de uma forma que elas consigam sobreviver e com o pouco que elas ganham sustentar esses filhos. Este é o segundo despejo que a família da boliviana Liliana enfrenta. Há um ano e dois meses, a família mora no imóvel, que segundo os moradores, estava abandonado há quatro anos. A boliviana, grávida de quatro meses, teme o futuro dos filhos. Eles sobrevivem apenas com o salário do marido, que é padeiro, e não conseguem imóvel para alugar. Não tem nada de ajuda, nada. O que o marido trabalha, não dá para sustentar, só dá para pagar contribuição aqui para sustentar a comida deles. Só para esse, para guardar dinheiro, assim não dá. No caso do seu Reginaldo, a vinda para a ocupação aconteceu depois que o filho esquizofrênico incendiou o barraco onde ele morava com cinco filhos, na região do Campo Limpo. Agora ele não sabe para onde ir com a família. Agora não tem lugar para ir, né? O que ela disse para nós é um barracão para a gente ficar, né? Para deixar as coisas e até como outros lugares. A advogada do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos alega que nenhum serviço de atendimento da Prefeitura foi oferecido às famílias. A única coisa que o proprietário ofereceu foi o transporte dos pertences dos moradores para um galpão. Para as famílias brasileiras, nenhum mesmo. Nem o cadastro, que a gente acredita que é o mínimo que deve ser feito até para um acompanhamento mesmo da Prefeitura, não foi feito.